Fala meus amigos, galera, prestem atenção no que é que eu vou falar aqui, começou a chover, beleza? Em algumas regiões aí está chovendo muito mais do que outras, inverno está pegando, e é o seguinte rapaziada, criar o que é melhor? Pegar um galo de campina para criar marrom, um galo de campina adulto, qual abre cantoria mais primeiro, qual tem mais procedência, e qual pode dar melhor aí na tua casa, beleza? Vai ficar nesse vídeo até o final, tenho certeza que você vai, esse vídeo vai te ajudar, você que está começando aí uma criação de galo de campina. Quero lembrar que aqui é o meu filhote, olha, está dando nota, beleza? Já está dando uns tuíos aí, já está ensaiando, coloquei nessa galolinha mais legalzinha, para ele começar a ficar aqui fora. Não é assim o macho não, o macho já começa a colocar fibra no passarinho, o joelho assim. Uma fêmea, ali na galola. Sabe, meus amigos, o galo de campina. E aí, quando faz encostado preto, como não, isso não interessa. Beleza, rapaziada? Então se liga só o que é que eu vou falar aqui. Qual o melhor? Direto do ponto. Começar com um marronzinho, ou com um adulto vermelho. É porque há uma diferença aí, e existe aquela coisa que, a longo prazo, traz mais resultado. Para quem entende o que é a criação de galo de campina, olha, marronzinho, oito meses. Olha, estou avisando que se você tiver paciência, a longo prazo, pode te trazer mais resultado. Vamos lá. Digamos que você se engraçou aí de um galo adulto, galo torneiro, se adquiriu ele, seja lá de quem for, e você tem consciência que ele é um galo torneiro. Beleza? Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Cada passarinho reage de uma forma diferente. Beleza? Nem todos os galos marronzinho podem vir da bom. Assim como também nem todos os galos adultos podem também vir da bom na gaiola. Beleza? Cada caso é um caso, mas como não se adivinha, a gente tem que criar. Então, suponhamos que você adquiriu aí um galo adulto e você tem consciência que esse galo é torneiro. Vamos lá. Galera, tem galo de campina, torneiro, que abre muito rápido. Abre rápido a cantoria, principalmente quando se trata que ele está no auge da temporada. Estou falando no inverno. Chuva caindo. Beleza? Cheiro de terra molhada. Mata verde. Reprodução. Passarinho, passarinho, abre rápido. Abre muito rápido. Cantoria. Mas isso não significa que ele amance. Não significa que ele fique mansinho. Não tem nada a ver. Outra coisa. Também não significa que o adulto sustente esse fogo por mais tempo. Estou falando aqui de um momento em temporada. Então, ao meu entender, eu não vejo muita vantagem. Você adquirir um galo de campina adulto, imaginando que ele vai trazer bons resultados. Isso pode acontecer de forma momentânea se o passarinho estiver com fogo do mato. Principalmente se for aquele passarinho que vem do mato. Beleza? Vamos falar de resultado a longo prazo. O galo de campina, torneiro, adulto, ele pode trazer resultado a longo prazo? Pode sim. Pode. Aquilo que eu falei. Nem todos os galos correspondem da mesma forma. Tem galo de campina que vai disparar e vai ficar beleza. Tem galo de campina que vai demorar a disparar. E tem galo de campina que não vai nem querer disparar a cantoria. Tem galo de campina que vai ficar fogoso. Tem galo de campina que não vai levantar ordem. E por aí vai. Cada passarinho reage de uma forma. Agora, se tratando de a longo prazo, se você tiver paciência, que aí é onde muitos criadores não têm, é paciência, você pode testar, galera. Você pode testar. Agora, quando você pergunta pra mim e diz, Rosaldo, tua opinião, começar com o galo de campina marrom ou com o galo de campina torneiro adulto, eu entro no marrom. Essa é uma opinião minha, certo? Por já ter esse costume, por já ter esse hábito de sempre criar a galo marrom. Por quê, galera? É por causa disso aqui, galera. Passarinho desse aqui, ó. Oito meses tá nessa arrumação, ó. Oito meses tá nessa arrumação. Tô aqui debaixo da gaiola, passei ele ontem pra essa gaiolinha, coloquei aí. Passou a tarde triculando, corruxiando, dando os tuíuzinhos dele. Esse passarinho, quando tiver com dez meses, vocês vão ver, galera, o sucesso desse passarinho aí. Vou marcar aqui também em dezembro, janeiro e fevereiro. Depois do dia 20 de fevereiro, você vai ver o que vai estar esse campininho aí, certo? Por quê? Porque ele vai estar em uma fase adulta. Vai estar numa fase de dez meses. Ele já vai estar um jovem, vai estar um passarinho que já vai estar se respondendo. Vai estar um passarinho que já vai estar querendo acasalar, de olho numa fêmeazinha. Então esse passarinho, ele vai estourar a cantoria com força. Agora, quando você diz, Osnaldo, o melhor é começar com adulto ou começar com marrom? Galera, começa com marrom. Começa com marrom, vá por mim. Você vai passar aí um bom período quebrando cabeça, alimentando esse passarinho, encartando esse passarinho. Se você tiver professor, ah, galera, aí show de bola. Se você tiver professor aí na sua casa, vai ser só sucesso, galera. Vai ser só sucesso. O tempo vai passar. Quando o passarinho for se aproximando de cinco meses, se você não tiver sexagem, não tem problema. Beleza? O tempo precisa passar. Você precisa ter paciência. E galos de campina marrões, ao meu entender, sem opinião minha, dão muito melhores do que os galos de campina, quando são peguarisco e adulto. Eu não me engraço de galo de campina, pego adulto, porque ele se fere muito. Prefiro criar de novinho. Se tu for criar de um criatório, melhor ainda. Se você for criar, ganhando aí de algum amigo, crie de marrom, vai ficar do seu jeito. Agora, existem aquelas regras básicas. Tem uma playlist aqui que eu falo de galo de campina marrom. O que você deve e não deve fazer para o galo não pegar manha. Repare, esse galo não tem manha. Esse galinho, eu estou aqui, ó. E, ó. Encostado nele, não tem manha. Nunca estralei dedo, nunca brinquei. Por quê? Porque eu quero esse passarinho aí bem à vontade na minha presença. Quero esse passarinho aí cantando bem à vontade na minha presença. Se eu for brincar com esse passarinho aí, eu vou acanalhar a mente desse passarinho. Vai virar uma bagunça e vou perder esse passarinho aí por causa de bobagem. Valeu? Tratando de marrom em adulto, entre no marrom, tenha paciência. Vai dar certo. Gostou, deixa um like para nós. Não gostou, tu pode deixar deslike. Compartilha com amigos. Forte abraço. Valeu. Oito meses. Diga aí. Graças a Deus, rapaz. Olha. É só assim. Quando disparar, diga aí. E aí, Júnior? Quando disparar, olha lá. Está vendo? Quando disparar, Júnior. Olha. É assim direto. Direto, Júnior. E não tem frescura. Não tem lero-lero comigo. Não tem frescura nenhuma. Ter ele aí nessa galinha de luxo, para ele ficar bem à vontade, né? Top. O dia todinho, só no tuiu aí. Quando derar dez meses, tu vai ver. Esse é de galo lá na mão, tudo. Só isso aqui eu já conheço. Olha. E aí, já conheço. E aí, já conheço. E aí, já conheço. E aí, já conheço. E aí, já conheço.